A CIDADE NO BRASIL Com o Snapdragon 800, o processador mais potente do mercado atualmente, você pode desfrutar de todo o desempenho para jogos, aplicativos e muito mais. São 2.3 GHz em um processador quad-core. Você salva todos os seus arquivos e ainda compartilha essa mesma experiência com seus amigos. São 16 GB de armazenamento interno, mais 50 GB de armazenamento online e mais 20 convites para os seus amigos, cada um com 50 GB também. O G2 ainda conta com 2 GB de memória RAM para muito mais desempenho e multitarefas no seu dia a dia. Uma bateria que acompanha você durante todo o seu dia, seja na academia, no trabalho, no almoço com os colegas, nas fotos com a família e muito mais. Não perca nenhum momento do seu dia. O G2 te acompanha sempre. Com o Android 4.2 Jelly Bean, você tem tudo o que há de melhor na Play Store. São mais de 700 mil aplicativos, sendo a maior parte de graça e 15% deles em português. Desfrute do que há de melhor no seu G2 com o Android 4.2 Jelly Bean. Qualidade incrível para fotos e vídeos. São 13 MP na câmera principal, 2.1 MP na câmera frontal, ambas com a resolução Full HD. Fotografe e filme com muito mais qualidades graças à tecnologia OIS, que estabiliza a sua câmera caso você trema um pouco as mãos durante uma foto ou vídeo. Não perca seus momentos especiais. Com o seu LG G2, você sente cada batida, cada vibração da sua música favorita. Ouça cada detalhe com toda a qualidade para um bom amante da música. Um único aparelho no mercado atualmente com suporte aos arquivos FLAC, que garantem ao G2 muito mais qualidade de som para você. Sinta o poder de um homefeater diretamente nos seus fones. Com os fones Quadbit 2 do seu LG G2, você sente cada batida e vibração ainda mais potentes, graças aos dois alto-falantes em cada módulo, cada lado do seu fone. Um para médios e graves e outro para agudos. Imagine a tela da sua TV no seu smartphone. Com o LG G2, você tem a mesma experiência de uma Smart V LG e a mesma qualidade em uma tela de 5.2 polegadas Full HD IPS. Suas cores incríveis e reais, visão em todos os ângulos e maior nitidez, sem aumentar o tamanho do seu smartphone. Revestida com o Korn Gorilla Glass 3, você pode desfrutar muito mais do seu smartphone. Proteção e conforto para o seu dia a dia. Com o LG G2, você conta com conforto e velocidade, tudo na palma da sua mão. Assista vídeos em alta definições em instantes e sem travamento com o 4G. Baixe aplicativos e jogue com uma velocidade incrível, de até 10 vezes mais do que o 3G. Compartilhe muito mais com o Bluetooth 4.0, maior velocidade e alcance. Todos os botões físicos, ao seu alcance, com um só dedo. Tenha mais segurança ao bloquear ou desbloquear o seu aparelho, quando precisar aumentar ou diminuir o volume, ou até mesmo tirar fotos. Tudo na ponta dos seus dedos. Automático e rápido, com o seu LG G2, você tem até 9 pontos de foco automáticos ao fotografar, garantindo para você muito mais nitidez para a sua imagem. Você abre a câmera e o seu G2 entende quantos pontos de foco serão necessários para tornar as suas fotos ainda mais incríveis. Com o Tracking Fox, você garante seus vídeos com uma qualidade superior. Escolha o ponto do foco e pronto. Se o objeto ou a pessoa se mover durante a gravação, ou então a sua mão mexer, o foco se mantém intacto. Fotos incríveis com as duas câmeras simultaneamente. Assim você não fica de fora naquela foto entre amigos e a família. Filme com as duas câmeras ao mesmo tempo, compartilhe, curta, sorria e não perca nenhum momento. Com o Knock On, você liga ou desliga a tela do seu smartphone com muito mais praticidade. Renove a sua experiência. Basta dar dois toques na tela e pronto. Com o Guest Mode, você tem muito mais privacidade em seu smartphone. Mantenha seus dados protegidos com os dois perfis de acesso. Com o segundo perfil, você pode escolher quais aplicativos e funções deseja que o seu convidado possa visualizar. Tudo isso no seu G2. Atenda as chamadas sem tocar na tela ou apertar qualquer botão. Basta levar o seu LG G2 até o ouvido e pronto. Ele atende a chamada para você. Tenha controle total de todos os seus eletrônicos diretamente no seu LG G2. Crie, reinvente, modifique seus controles remodos e mantenha todos eles em um só lugar, na palma da sua mão. Compartilhe desenho sobre a sua tela. Com o Veltalk, você pode transformar o seu LG G2 em um ambiente mais divertido. Basta ligar para a pessoa e pronto. Com um único clique, suas telas se tornam uma só. Abra e alterne entre os aplicativos com apenas um gesto na tela. Muito mais desempenho e praticidade na ponta dos seus dedos. Sinta o poder e desfrute do desempenho incrível com o Slide Aside. Arraste cada aplicativo com três dedos na tela para a lateral e pronto. Quando precisar visualizá-lo novamente, basta arrastar para o lado oposto. Capture páginas inteiras com o Capture Plus. Edite, compartilhe, veja a qualquer momento aquela sua matéria favorita. Salve sites inteiro e tenha toda a produtividade do seu dia a dia no seu G2. Copie arquivos livremente no seu LG G2 e quando precisar, colhe todos, onde e como você quiser. Tudo o que faltava para tornar a sua vida mais prática no seu computador, agora no seu LG G2. Você conecta o seu fone de ouvido e não precisa mais buscar seus aplicativos favoritos de música, vídeo ou jogos. Edite a lista e toda vez que conectar seu fone de ouvido, somente os aplicativos desejados serão visualizados na tela, como um atalho muito mais prático e rápido. Com a Quick Cover Window, você visualiza o que acontece em seu smartphone sem precisar abrir a capa. Veja o clima, as horas, mude a música ou a playlist, atenda as chamadas e muito mais através da capa sem precisar abri-la. A CIDADE NO BRASIL